Celebrado oficialmente no dia 6 de janeiro, o Dia de Reis é popularmente conhecido como o momento em que se encerram as celebrações natalinas e a árvore de Natal é desmontada. Porém, a data carrega consigo uma série de significados e é comemorada das mais diversas maneiras ao redor do mundo. Em Urbano Santos, um grupo de pessoas, em sua ampla maioria formada por idosas, saem às ruas da cidade visitando os proprietários das casas que os recebem com donativos, bebidas e às vezes comidas. No calendário cristão, o Dia de Reis marca o momento em que os três reis magos do Oriente foram visitar o recém-nascido Jesus Cristo. Na Bíblia, a referência sobre os três reis magos está no Evangelho de São Mateus. O relato conta que dias após o nascimento de Jesus Cristo, os magos guiados por uma estrela foram visitar e ofertar presente para o recém-nascido. É uma tradição que vem se arrastando há muitos anos. Agora eu, da minha parte, eu me afastei por um problema de saúde, porque eu sei que isso aqui, para nós, nessa faixa etária, é de suma importância, devido ao nosso estado de saúde, a locomoção, de um modo geral, faz bem. E espero no outro ano eu estar em forma melhor do que esse ano, para fazer melhor também. A Folia de Reis é uma comemoração popular e tradicional brasileira. Uma das festas folclóricas mais simbólicas do país. O rei já é uma tradição mesmo. Além de ser uma tradição, o pessoal gosta muito. Essa velharia é quente demais. Eles brincam mesmo com o prazer. Então a gente se organiza porque a gente sabe que, além do prazer que dá para o grupo, para a família que recebe a gente. O que é que a senhora sente quando as pessoas abrem as suas portas para receber todos os brincantes? Em muitas situações, vocês chegam, de fato, a adentrar nas residências. É uma satisfação muito grande, porque a gente sabe que a gente vai levar alegria para aquela família. Teve casos que nós visitamos, casos de candeirante, quando a gente olhou, as pessoas estavam se debulhando em lágrimas. Então é emocionante também para a família que recebe a gente. Também chamada de reisado, possui um caráter cultural e religioso, e que acontece entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. Música 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 Música